Fala galera, tudo bom? Espero que sim. Antes de começar a responder, no caso estarei respondendo uma pergunta sobre empresário, uma pergunta que fizeram lá no canal, perguntaram como fazer para conseguir um empresário de futebol. Antes disso, deixe seu like no nosso canal, clique aí, se inscreve no nosso canal para que a gente possa alcançar nossas metas, dar nosso incentivo também a gente, né? Para a gente continuar dando informações para vocês de qualidade sobre o futebol, sobre essa parte de base. Estamos enfrentando aí uma série, na verdade, estamos enfrentando uma pandemia geral, mundial. Eu estou na Inglaterra, você que não segue o nosso canal ainda. Me chamo Bruno Dantas, sou empresário, jornalista aqui na Inglaterra. Atualmente moro na cidade de Brighton e trago para vocês algumas notícias, algumas informações para vocês que querem seguir essa carreira de jogador de futebol. Meias informações são mais para a galera do futebol de base, mas deve aí, devo mudar um pouco e trazer outras informações, já que já que eles são passando por uma pandemia, muitos clubes fechados, futebol aí tendo uma incerteza muito grande se vai continuar, se não vai continuar esse ano de 2020, um ano muito complicado, né? Com esse vírus aí, com todo esse problema aqui que vem acontecendo no mundo inteiro, aqui na Inglaterra, futebol parou, na verdade, se não me engano, só na Ucrânia alguns jogos, mas enfim, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí para que essa informação possa circular, para que a gente possa ter mais perguntas, mais dúvidas e a gente possa estar sanando todos esses problemas aqui sobre informação de futebol e como somar aí na sua carreira futebolista, beleza? Não se esqueça de se inscrever e deixe seu like. Enfim, como conseguir um empresário dentro do futebol? Assim, é uma pergunta muito interessante, na minha opinião, porque hoje o futebol, claro, você precisa de um apoio mais burocrático, mais administrativo de uma carreira, na minha opinião, do que um apoio... o empresário não é o cara que vai te dar o pagamento, o empresário nada mais é do que mais um funcionário seu, entendeu? O empresário trabalha para você, para administrar a sua carreira. Essa figura de empresário não existe fora do Brasil, tá entendendo? Essa figura de empresário não existe, existe o intermediário de futebol, o intermediário. Antigamente era conhecido como agente FIFA, hoje não existe mais isso, existe o intermediário, o agente intermediário de futebol, intermediador, perdão. Então, o que acontece? O empresário, ele é um administrador da sua carreira, ele é aquela pessoa que tem os contatos certos, que sabe os caminhos certos e que realmente pode somar com sua carreira, mas de uma maneira administrativa. Pela FIFA, volta a falar, eu sempre falo sobre isso aqui, pela FIFA não é permitido qualquer um patrocínio vindo de uma terceira pessoa, no caso o empresário não pode te dar um salário pela FIFA, o empresário não pode te dar alguma coisa, favorecimento financeiro, porque aí já entra como uma aliciação daquele atleta, tá entendendo? O empresário, ele é feito, ele está no meio do futebol, que é o intermediário, para ele administrar a sua carreira. Nada mais é do que isso, entendeu? Ele está ali para administrar a sua carreira futebolística, entendeu? Então, o que acontece? Como você conseguir uma pessoa dessa? Geralmente, o intermediário, ele fica observando os jogos, ele fica observando, no caso, campeonatos e daí ele vê o jogador que bate o perfil que ele acha que tem um futuro, tem um futuro promissor dentro do mundo do futebol e acaba escolhendo aquele jogador para fazer um trabalho. Geralmente, assina um contrato de dois anos, né? Que é, se eu não me engano, o regulamentado pela FIFA, né? O tempo regulamentado. E daí ele trabalha por dois anos com aquele jogador. Chegando lá na frente, se o jogador quiser renovar o contrato, ele vai e renova. Voltando a falar, o empresário não tem nenhuma responsabilidade e não é legal o empresário dar qualquer benefício financeiro para o jogador de futebol. Está entendendo? Não é. Enfim, então, o que acontece? Eles, geralmente, esses empresários são em campeonatos reconhecidos, como Copa São Paulo. Geralmente, bem antes, né? Essas pessoas, eles abordam os atletas intermediários. Sou completamente a favor, o intermediário de futebol. Sou completamente a favor do administrador de carreira de jogadores de futebol. Vou falar por aqui para também não ter nenhum choque aí entre a categoria, mas eu estou falando. Eu trabalho como intermediário também. Mas o que acontece? Estou aqui para tirar dúvida, não para falar sobre o meu trabalho. Geralmente, tem um olheiro, tem uma pessoa que leva também esses jogadores para os intermediários, que são os empresários de futebol. E, no caso, daí é feito esse trabalho, é oferecido o contrato e esse empresário procura patrocínio. Mas, é claro, os patrocinadores, isso daí vai vir em outro vídeo também, geralmente vão nos jogadores que estão disputando campeonatos, que se destacam naquele campeonato X, né? Por que não adianta? Todo mundo fala, ah, é muito difícil conseguir um patrocinador. Gente, vocês têm que olhar que o patrocínio é um benefício mútuo. O dono da empresa quer mostrar a sua marca. Não adianta o cara chegar e patrocinar uma pessoa que não aparece no campeonato, entendeu? Que o campeonato que aquela pessoa disputa não tem uma mídia que vem aparecer, alguma coisa. Não adianta. Vocês também têm que ver esse lado do patrocinador. Então, enfim, isso daí eu já vou falar em outro vídeo. Mas, em relação a isso, em relação ao empresário de futebol, pra você conseguir um empresário, entre aspas, depende mais do seu futebol, depende do campeonato que você disputa. Você pode estar jogando em um time pequeno, mas você tem que ter a consciência que aquele time, no caso, disputa algum campeonato. Tem time pequeno que disputa apenas campeonato de favela. E o campeonato de favela é, no caso, um dos maiores campeonatos reveladores de jogadores de futebol, entendeu? E, enfim, assim que funciona, entendeu? Assim que funciona. Nada mais é do que a base. Você tem que jogar futebol, engolir futebol. Esquece o que você vai ter com futebol. Esquece o que é dinheiro, esquece do iPhone, esquece dos bens, do benefício que o futebol ganha. Tenha prazer em jogar futebol. Tenha orgulho de jogar futebol. O jogador de futebol tá perdendo isso. Tá perdendo o orgulho por jogar. Tá perdendo o amor pelo esporte. Tá perdendo o amor pelo esporte. E isso pode trazer um benefício muito grande, entendeu? Para o jogador, que é a frustração. Aquele jogador que não consegue alcançar o próximo nível, porque tá pensando no que ele vai ter. Você primeiro tem que ser. Tem que ser um atleta. Tem que ser esforçado. Tem que ser uma pessoa que gosta, que ama aquilo. Se você jogar futebol pensando no lucro, não vai dar certo. Então, joga futebol e você jogando com prazer, você alcançando seus gols, seus objetivos, não financeiros, mas sim físico, como atleta, o resto é consequência. Empresário, patrocínio, é consequência. E esquece esse negócio também, de que o empresário tem que te dar um dinheiro, que o empresário esquece isso. Esquece isso, que você terá problemas se você pensar nisso. Uma, é ilegal, é venciamento. Outra, tem que ter amor pelo esporte. Esquece o lado financeiro. Existem muitos empresários grandes, muitos intermediadores, nossa, no Brasil, que fazem um trabalho espetacular com isso, mas a pessoa só vê o que aquela pessoa tem a oferecer pra ele. Pensa na agenda de contato daquele empresário. Aquilo, sim, é o que há de valor. Então, quando você for escolher um empresário, pense no tão grandioso que é o contato daquele cara, entendeu? Isso é o mais importante. O que ele pode oferecer de administração na sua carreira, em relação a onde ele pode estar mostrando o seu futebol. Entendeu? Isso, sim, você tem que ter. Enfim, você que gostou aí da minha resposta, você que gostou do nosso canal, você que está aí procurando o seu espaço na carreira de jogador de futebol, enfim. Se inscreve no nosso canal, deixe seu like aí, para que a gente possa estar alcançando nossos objetivos. Nosso canal aqui é curto e grosso, é papum. A gente fala na lata, não tem rabo preso com ninguém. Então, assine o nosso canal, se inscreva aí, deixe seu like, volta a falar, compartilhe com amigos, para que talvez ele tenha alguma dúvida que seja uma resposta nossa, um vídeo legal, para que a gente possa estar trazendo aí para você. E talvez aquela dúvida dele seja a sua dúvida também, que possa estar aí acrescentando o seu conhecimento, beleza? Jogue futebol, jogue futebol, ame futebol, respire futebol. Esqueça um pouquinho esse lado financeiro. Sei que no Brasil a gente tem um problema muito grande, que é esse lado financeiro, tem muita gente que está sobrevivendo e que vê dentro do futebol um meio de mudar de vida, não só dele, também da sua família, mas não pense só nisso. Isso é consequência, vai por mim. Ame o que você faz, ame o que você faz, daí sim vai vir o resultado. Talvez o futebol não é também o que você espera, que vai ser aquele boom na sua vida. Talvez você vai mudar de vida no caderno, no estudo ali duro, mas se você ama futebol, esquece esse lado financeiro e passa a alcançar seus objetivos, seus gols, no caso, dentro de campo. Beleza? Assine aí o nosso canal, se inscreva, deixe um like, acione aí o sininho e vamos pra cima aqui. Vou tentar aí semanalmente trazer aí bastante informação pra vocês. Beleza? Um abraço aí e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus